Olá, eu sou Daniel Castro. E eu sou Miguel Locatelli. Está no ar o Tela 1 desta terça-feira, dia 26 de abril de 2011. Confira os destaques da edição de hoje. Uma reportagem sobre as pessoas que colecionam carros antigos. No quadro Atualidades, uma entrevista com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. E dicas da nossa agenda cultural. Essas e outras notícias agora no Tela 1. A terceira-feira do emprego e capacitação profissional acontece neste próximo final de semana. O evento será realizado na Praça Osório, no centro de Curitiba. E vai oferecer mais de 5 mil oportunidades de emprego na capital. De acordo com a Secretaria de Trabalho, 53 empresas se cadastraram para ofertar as vagas. Os candidatos devem levar carteira de identidade de trabalho, CPF e comprovante de endereço. Quer se divertir? Então confira as dicas da nossa agenda cultural. O curitibano Rafael Daniel Levit viajou por Israel, Egito, Jordânia, Turquia e Marrocos para tirar fotos de antigas civilizações. Ele escolheu 18 dessas fotos para expor no restaurante Velho Oriente. As fotos vão ficar lá até o dia 15 de maio. Mais informações no site www.velhooriente.com.br. A peça Um Chifre Nasceu em Mim conta a história de uma troca de casais ocorrida no interior do estado. A comédia vai ficar em cartaz no Teatro Lala Schneider até o dia 1º de agosto. No elenco estão João Luiz Fianni, Sônia Bacilli e Joel Vieira. O valor do ingresso fica entre 15 e 40 reais. Outra sugestão é a peça Amores Repartidos, que está em cartaz no Mini Guaíra. O espetáculo reúne textos do paulistano Douglas Daronco, que narra episódios do dia a dia do universo feminino. A peça fica em cartaz até o dia 15 de maio e custa 20 reais. Um ônibus biarticulado da linha Pinhais Rui Barbosa bateu em uma ambulância na manhã desta terça-feira no bairro Jardim Botânico. A colisão aconteceu por volta das 8 horas e uma pessoa ficou levemente ferida. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Presidente Afonso Camargo com a rua Governador Agamenon Magalhães. A ambulância pertence à Prefeitura de Colorado, que fica no norte do Paganá. Segundo o Diretran, ela fez uma conversão proibida ao tentar atravessar a caneleta do biarticulado. E como será que fica o tempo em Curitiba e no litoral paranaense? Confira na nossa previsão do tempo. Apesar do céu cinzento, Curitiba permaneceu com um clima agradável nesta terça-feira. Já na quarta, o tempo vai estar nublado e com previsão de chuviscos. A máxima é de 23 graus e a mínima é de 12. No litoral, vai haver chuviscos ocasionais. A máxima é de 25 graus e a mínima é de 15. Ainda hoje, uma entrevista com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Não perca, voltamos já!